Fala galera, beleza? Sou o professor Marcos Antônio e chegou a hora do KISS. Como sempre eu faço, galera do YouTube que não conhece o nosso trabalho, está aqui. KISS FGV, galera que vai fazer IBGE, enfim, esses concursos realizados pela Banca FGV, está aí, uma questãozinha de média. O nosso endereço, isso aqui é uma degustação do nosso site, matematicaprapassar.com.br. É só você chegar e acessar, tablet, smartphone, computador e está lá. É acessível, preço bem baratinho, de uma coisa de qualidade para você. O seu futuro está aí, investir em estudo nunca é demais, galera. E qualquer dúvida está aqui, é só você entrar aqui no e-mail, quer pedir um desconto, está com dificuldade, tudo tem um desenrolo, beleza? Então vamos lá, questãozinha FGV médias. Como essa banca cobra isso? Vamos lá. A média do número de páginas de 5 processos que estão sobre a mesa de Tânia é 90. Então, se eu somar os 5 processos e dividir por 5, isso vai dar 90. Então, a soma dos 5 processos tem que ser 450. Já está aqui. Um desses processos com 130 páginas foi analisado e retirado da mesa. A média dos 4 restantes, sacola, 450 menos 130, 0, 2, 3. Então, a soma dos 4 processos restantes deu o quê? 320. Consequentemente, a média vai ser 320 sobre 4, que vai dar 80. E, Timarcos, passou o carro, hein? Passei o carro. Galera, vamos lá. Acesse. Não troque ideia com essas questões. Bizu do tio Marcão. Combo. Galera, que vai fazer IBGE. Combo IBGE CTP FGV. Você vai ter o curso teórico e as questões de prova. Acesse que você vai ver esse produto lá. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Porque matemática é o quê? Para passar. Valeu, galera. Um beijo no coração. Fui. Um beijo no coração.